Então, o ponto maior de todos é esse ponto no topo da cabeça. Nosso ponto é o adipato. Esse ponto serve para ser o disjuntor geral do nosso sistema. Imagina que você queira cuidar de qualquer coisa, potencialmente, através de um único ponto, na Ayurveda, é esse. Ele é o senhor governante geral. Mas ele, se a gente tivesse que escolher entre Vata, Pita e Kafa, ele teria uma preponderância de Vata. Porque ele governa tudo e Vata governa a nação dos outros. Ok? Herma e figa é esse negócio que é molinho no topo da tua cabeça. No meio. Se você quer duas linhas, é a linha que vai do nariz para trás, junto da linha das orelhas para o centro. E você pode botar ele quatro dedos na testa, depois umas quatro dedos assim, e ele está mais ou menos no final disso. No meio da cabeça? No meio da cabeça, certo? Embalhe um pouquinho, né, de coisa que você vai fazer. Em meio molinho. E é onde a gente faz o xerobácio. Se você botar a mão no topo da cabeça assim, e fazer uma suave pressão, isso já é uma marmaterapia. Outro dia a gente estava passando por uma igreja evangélica, e as pessoas estavam fazendo esse mudro aqui. É claro que elas não estavam achando que elas estavam fazendo mudro, elas estavam seguindo o pastor. Mas isso dentro da perspectiva do yoga, do yoga, é um mudro. Quando você faz isso, você se sente mais protegido. Você se sente mais obrigada. Porque você está encostando no mar. Porque você está fazendo pressão no mar. Você empresta a quê? Depende da enxaqueca. Se for uma enxaqueca vata, vai ajudar bastante. Se for uma pita, pode até pegar mais. Qualquer tipo de dente de cabeça? Oi? Qualquer tipo de dente de cabeça. Não, só mais a vata. Então, isso daqui é uma forma de você sentir facilmente. O que é a pressão de um ponto mar na power? Você sente alguma diferença no que está acontecendo no teu corpo? Você sente algo mais aterrado? Dá um relaxamento. Dá um relaxamento e você se sente mais aterrado. A energia vai mais para o teu corpo. Esse é um ponto importante que é o adipato. Ele é muito importante para vata. Ok? Ah, esse é o vata, né? É. É importante para todo mundo, mas... Eu vou botar, assim, uns três, quatro pontos para cada um deles. Que é esse aqui do meio, né? Do meio. Do meio. Um. Um. Esse aqui é a vata. Isso. O segundo é aqui no meio da testa. Que é o quatro. Está na coxinha. O coxinha é o capala. Esse também é um arma muito importante para lá. Capala. Oi? Capala. Não, capala não é esse, não. É mais para baixo do que o capala. É capala? Ah, é isso aqui. Olha a coxinha. Não, para a página anterior. É o cinco. O quatro é o capala. Não, capala é na raiz da testa, né? É isso aqui mesmo. É tapane, acho. É tapane. Ele está chamando de tapane, mas também é a aguinha. Tem a coxinha. A aguinha ou o que está com isso? Ah, tá. Não, é o capala? Não, é isso aqui. É o terceiro olho? É o terceiro olho. O terceiro olho não é o outro? Não. O terceiro olho é assim. Ah, assim, não? Tá? E esse é a minha... Quando você encosta, não faz o natchouro? É mais ou menos onde você encosta quando você faz o natchouro. Você pode fazer o natchouro no encostamento e sombra-selhas. Tem a ver. E mais ou menos no centro da testa. Encostando no centro da testa, você regula mais muito. Vata? No centro, né? Outro que é bastante importante para a vata é esse aqui, que é o ostão. É um lugar bem comum de fazer piercing. O que acontece? Zoa, geral. É? Proibido piercing é um negócio que você tem que fazer em lugares bem específicos. E aqui no queixo. Anu. Um que também é bem importante. Esse é o pravata, eu tô falando mais pra vata. Ele não é exatamente aqui na têmpora, tá? Ele é próximo à região aqui da lateral. Aqui tá mais ou menos a distinção entre o maxilar e a mandíbula. Sobe. Esse chancar. E não é no ocipital, ok? Tem um outro aqui. Ah, esse não foi. Esse é mais pra trás. E esse é mais pra pita. É, outro é mais pra pita. Tá? Bom, esses são alguns pontos que você pode usar. Pra vata. Poderia explicar muito mais tempo isso, mas a gente deu uma sintetizada nos anos. Tô só setorializando eles um pouco pra vocês. Ok? Você pode usar eles junto com as inspirações que você ensinou, né? Eu já vou mostrar como usar. Vamos só mapear aí. Porque senão fica muita informação de tipos diferentes. Que falaram que são mais difíceis de memorizar. Essa daqui, o mais pra frente do... O adipatio tá aqui, assim. E o outro você chega um pouquinho pra frente. Mais ou menos um, dois dedos. Bramaranda. Esse é o bramaranda. Bramaranda. Número dois, minha cabeça. Aí, na face... Mas o bramaranda é pra... Esse é o bramaranda. A gente dá uma pra pita. A pra pita? A cabeça pita? Isso. Esse daqui, no meio da testa, também é bem importante. Também? Também. Está parado. O meio do qual? É isso que você está parado. Com esses pontos, a gente muda quando está em um vento limpo ou é bom usar assim? Ele você pode usar frequentemente, inclusive nas situações de desequilíbrio. Mas o marma, ele é uma coisa pra regular o teu corpo de uma forma mais sutil. Oi? Aí, agora... É esse daqui. Agora com... Tem um que é mais próximo da face. Essa é logo abaixo e logo acima da sobrancelha, da raiz da sobrancelha. Isso é incrível. Isso é incrível, né? Isso é incrível. Logo abaixo e logo acima do centro da sobrancelha. Se você apertar ele um pouquinho da sobrancelha, da sobrancelha, da sobrancelha, da sobrancelha, da sobrancelha. Isso. O brú antara. Isso. Antara é o que é próximo. E esse aqui também. Esse aqui. Os três brus. Isso. Os três brus e os três ashw. Ashw. E os três o quê? Baixo. Baixo. Os desashkos, eles estão abaixo da sobrancelha. Baixo. Ah, tá. É porque pinça aí. Você faz os dois no mesmo tempo. É. Uhum. Olha, que bacacalha. É, pitona, né? São todas que eu pita isso. Sim. Mas tem que ser necessariamente da direita ou das duas? É bom você fazer assim. Ah, tá. Esses que são bem próximos da parte interna do olho. Que é o canino. Esse você pode fazer assim. Uhum. Esse também é muito bom para a dor de cabeça pisa. Olha, esse aí, tchau. Canina. Esse aqui é bom para a dor de cabeça pisa. Você deixa o peso da tua mão. É o peso da tua mão? Uhum. E esse é gostoso quando você aperta e depois puxa pelo olho. Parece um banho. E os da parte externa. Próximo ao osso. Ó, olha que loucura. Eu aperto aqui e eu sinto aqui. Porque esse daqui é uma arma importante para a piton também. Esse é uma arma daqui, ó. A mandíbula é importante para a piton. É importante para a piton. Por quê? Que o piton gosta de matar, acho que isso. Não, ó, deu o pescoço. Mesmo que seja do mundo, né? É, que seja do mundo. Ok, foram de piton. Que é esse, esse aqui e esse aqui, né? Esse que falou agora e esse aqui. Então, o divata, ele é mais na linha da mandíbula. O que eu falei agora é na mandíbula. Ah, então. Não tem o tamanho de hoje. O que eu falei agora? O que eu falei agora? Vem no final do máximo. Tudo bem? Isso também. Isso, capola, madro. Tá? Tá. Tá. Foi? Foi o jipita? Agora o jipita. O mais para trás. Chivaranda. O que não é do meio para trás. Pode estar. As cabeças são tão diferentes. Os ossos de trás, aqui, esses ossos que tem aqui atrás. Mas esse é pita também, não é? Aqui atrás? Aqui atrás. E o outro dedo de cabeça acaba. É esse que é perto aqui do osso aqui? É. Onde faz o ossinho assim? Isso. Isso aí qual é? Minha dor de cabeça é super grande. Você tem um osso no final do teu crânio. Você tem um protuberal ali, um ponto que é mais pernente. Você aperta com um polegar. Embaixo dele. Nele. Em cima dele. Esse é o que você quer dizer assim. Bem rafunido. Como é o nome desse? É esse que não tem. É esse que não tem. Verdura. É nessa daqui? Não, é o dos dois. São dois. Nessa linhazinha que tem. É o C1. Perto do escrito C1. Uma vez que eu tenho esse rio. Ah, tá. Ah, tá. Ele limpou, né? Você cresceu um soro. Tá. Ah. É... A raiz do... Pode ser. A raiz da testa. Isso. A raiz da testa. A raiz da testa é o que tem aqui. Isso. Ah, é uma... É... Separação entre testa e... E cor. Esse aqui é o meu fraco. Nós estávamos brancos. Pode ser a ver? Não. Gente. É. Nesse... Nesse ponto. Nesse ponto. É mais um lado, né? Oi? Tentando. Tanto, claro. Na... Entre as sobrancelhas. Já não é mais acima das sobrancelhas. Entre as sobrancelhas. Essa é a nossa mula. A raiz do nariz. Nossa mula. Aqui. Na... Oi? Não, calma. Não, calma. Não, calma. Ah, isso não é. Não, calma. Isso que eu estou falando agora é calma. É, no sumeiro. Na... No ossinho. No ossinho do nariz. No ossinho do nariz. Tem a parte que ainda é o osso do nariz. E vai ter a parte que é mais para baixo também. Que já é o pulso. Esse é qual? É a... Mas esses dois são caros? Aro, tá. Esses dois são caros? Esses dois são caros. Ah, já é ganta? Isso. Tem um de baixo também. Qual? Biondo? 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 A bola nasce. A bola nasce. Nasce no nariz, tá galera? Então esses 23 e 24 são caros? São caros. 23 e 24. 22 e 22. O ur de a ganta? A ganta também é a caro. Esse no nariz, né? É. Mas é mais importante que esse. É aqui embaixo. No ossinho. Onde está o nosso olho, desce. Onde tem o osso. O nosso nosso. Isso. Os pontos, normalmente, para quem tem sinusite, é muito bom. Mas não está escrito aqui não. É, não está dizendo. É, mas... Tem. O que varia do livro de Mauta que você está vendo. Tá? Mas esse é um ponto bem sensível. Então, com isso, a gente tem mais ou menos aí uns 5 pontos para vato, uns 5 pontos para pito, uns 5 pontos para cá. Falei muito pouco, quase nada de cada um deles. Mas... Mas como é que se aí você chega em casa e fica apertando os pontos? O primeiro não é o outro. Certo? Agora, a ideia é o seguinte. Em ponto mais de vato, você vai fazer uma pressão suave e vai ficar lá constante. Essa é a pressão suave, você pode fazer uma pressão um pouco mais profunda. Aí você não fica mudando a pressão toda hora. Ok? Foi? Circular para vato, não? Circular não precisa para vato. Mais informação para vato. Crapita. Você vai fazer ele no sentido... Aí tem uma questão. Você olhando por você, você vai estar fazendo o sentido anti-horário. Mas na outra pessoa, você vai estar fazendo o sentido anti-horário. Certo? Ó. Eu fazendo assim, eu estou fazendo no sentido, para mim, anti-horário. Para mim, para o dedo ou para o dedo? Para mim, olhando para o dedo. Isso é anti-horário. Mas quando eu estou fazendo isso na outra pessoa, eu estou fazendo no horário. É porque você tem que continuar esse movimento. Ó, isso daqui para mim é anti-horário, certo? Agora, isso daqui para mim é o horário. Você consegue entender que quando você cruza o círculo, ele... Ele muda no sentido? Ah, mas você vai fazer no horário, né? Depende se você está fazendo em você ou na outra pessoa. Depende só de onde você está olhando. Aqui está certo, então, né? Aí, quando é bilateral, você vai de papito para frente. É que eu aprendi a fazer nos outros. E nos outros é assim, né? Em mim, então, é assim. Assim, nos outros é o quê? Horário, né? Horário. Isso. Tá? E simétrica para frente. E simétrica para frente, para a vida. Aí, o horário é para potencializar e o anti-horário é para desintoxicar? Isso. Então, calma aí. O anti-horário desintoxica. Não diminui. O horário é minuto. É minuto. Minuto. É engraçado que esses padrões, né? O bata que ficava, funcionam para todos os tipos, né? É saudável. E isso vale também para a massagem, por exemplo? Mas o caso aqui não tem, já não acumula, ele não tem que desintoxicar? Então, o anti-horário ele não desintoxica. Mas, às vezes, ele tem que... Não, peraí, gente. Eu estou falando para a pita agora, hein? Então, o anti-horário é para a pita. É, o anti-horário é visto de você. Aplicando no outro é o horário. É o horário. Ah. É porque, às vezes, tem um outro... Sempre que você for ler um livro... Eu fico precisando de... Sempre que você ler um livro, você vai estar aprendendo como fazer no outro. No sentido de que, assim, no teu rosto, tem que tomar esse cuidado. Porque eu estou aqui, ó... Qual é o sentido que você está vendo aqui? Entendi, mas se você estivesse me olhando... É, você não está me vendo no horário, mas eu estou vendo em como. É o anti-horário. É por isso que eu estou tomando esse cuidado. E quanto tempo? Então... Não precisa ser muito tempo. Você só precisa ficar de olho fechado. E, assim, pita você tem que fazer como se você estivesse balançando no bebê. Ele é suave, ele é ritmado, mas ele também não é... Toque, 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 toque. O Vassantuar fala de cinco minutos, né, em cada marma. O Vassantuar fala umas coisas muito diferentes do livro, na verdade. É difícil, né? O curso dele, ao vivo, é muito diferente do curso dele do livro. Mas, assim, marma é uma coisa que você precisa usar a tua sensibilidade. Não tem jeito. Terapia sutil é através de sensibilidade sutil. Não é através de sensibilidade analítica grossa. Então, por exemplo, se eu estou cuidando mais de vata, eu paro naquele ponto e deixo a cabeça pesada. Porque o atributo de peso, ele trata vata. Agora, ao meio do marma, pra pita, eu fico fazendo um movimento suave. Se acelerar, é no trilho. Ok? Pra capa, capa, você, a princípio, tem que pressionar fundo, solta. Na fundo, solta. Na fundo, solta. E fazer ele movimento mais rápido, no sentido, olhando de fora, anti-horário. Cafa, vocês vão ver quando vocês eventualmente receberão massa mais pra capa. Eu faço, eu movimento assim no rosto da pessoa. Mais agitado, né? Eu faço uma movimentação assim, mas eu nunca sou ouvindo essa coisa no horário, dentro de lá. Não, tudo bem. É porque quando você faz os dois lados ao mesmo tempo, o capa é pra fora. O pita é pra dentro. Se você eventualmente tá fazendo aqui, ó, pra capa vai ficar assim. É cada um pra um lado e tal mesmo, né? Quando você faz os dois ao mesmo tempo, sim. É isso, eu sempre fiquei na dúvida. Então, tem esse marma aqui de baixo que eu uso muito, e aí eu fico na dúvida se... Então, se você tá fazendo isso, se você tá fazendo pra pita, você faz pra dentro do corpo, devagar. Pra dentro do corpo, devagar, o movimento do capa. Se você tá fazendo pra diminuir o vado, você faz o movimento pra fora do corpo. E acelerado, que é mais fácil. Diminui o capa. Então, quando você estiver fazendo isso, pra fora. Você tá abrindo as portas. Ok? Foi até aí? E aí?